O governo tinha pressa. No mesmo dia, conseguiu aprovar o marco civil da internet em duas comissões e enviar o projeto ao plenário. A urgência era para apresentar a nova lei no evento NET Mundial, que começa nesta quarta-feira em São Paulo. É muito importante sim, não para a presidenta Dilma, mas é importante para cada cidadão e para cada cidadã brasileiro, que o Brasil chegue amanhã e mostre que nós temos o marco civil da internet. Nós temos medidas importantes que vêm sendo adotadas pelo governo. O marco civil tem também o apoio de 350 mil usuários da internet, assinaturas reunidas pela comunidade de mobilização online, a VAS, e entregues aos senadores governistas. Foi um projeto muito debatido na Câmara, ficou um período longo lá, foi debatido com a sociedade civil, é um projeto que nós conseguimos construir de forma harmônica e penso que ele avança muito. Mas a oposição queria mais tempo para discutir e modificar a proposta. Alguns pontos vulneráveis, como por exemplo a questão que diz respeito ao armazenamento de dados, que pode ensejar determinados abusos. Em busca de acordo, o governo sugeriu uma medida provisória. Estamos dispostos a construir um entendimento, a construir uma emenda sobre o tema, regulamentando qualquer lacuna que tenha ficado dúvida, numa próxima medida provisória em que nós, senadores, emendaríamos. Não vou delegar a minha atribuição legislativa a presidente da república. Eu vou aprovar de qualquer jeito e a senhora baixa a medida provisória. Não vou fazer isso. A oposição tentou adiar a votação. Eu quero um mês, só um mês, para encontrar as soluções para os problemas pontuais e entregar, sim, ao povo do Brasil, um marco civil da internet, aí sim, muito próximo do perfeito e acabado. Mas não conseguiu e acabou votando a favor do projeto, junto com a maioria governista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.